Notícias agora de Piuí. A polícia militar foi acionada para comparecer na rua Joaquim Beijo por um homem de 23 anos. Segundo ele, três indivíduos de 21, 24 e 32 anos invadiram a sua casa e fizeram um verdadeiro quebra-quebra. O rapaz ainda afirmou que os agressores atacaram seu irmão de 21 anos sob a alegação de que ele era um estuprador. A polícia informou que o jovem de 21 anos foi agredido e torturado. Após as agressões, o rapaz conseguiu fugir e até o momento não foi localizado. Já os suspeitos foram presos em flagrante. Um deles estava com uma faca que foi apreendida pelos policiais. Eles confessaram que agiram em um ato de vingança. Os três homens foram levados para a delegacia e o caso segue em investigação.